Caso o Adranil e volta à tona na Fórmula 1 e o truque da Red Bull que agora as outras equipes estão implementando e tem ajudado na traseira, no ganho de performance, retas, em curvas, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos então falar sobre coisas bem curiosas da Fórmula 1, estamos em semana de grande prêmio do Canadá e vamos começar com Adrian Newey, isso porque o mago da aerodinâmica está de volta aos holofotes da Fórmula 1 por conta do seu futuro. Enquanto você tem rumores falando que ele já teria assinado um contrato recentemente com a Ferrari e esse recentemente inclusive alguns falam que teria sido em Mônaco, durante o final de semana de Mônaco, tem outros rumores falando que na verdade ele ainda vai tomar uma decisão e tem propostas de praticamente todas as equipes do grid, talvez uma ou duas não teriam ainda dado uma proposta, no caso a Haas por exemplo, não teria dado uma proposta ao Adrian Newey. Então partindo desse princípio em que nada ainda foi assinado, a Ferrari ainda seria uma possibilidade, por mais que você também tenha rumores de que a Ferrari já teria descartado o Adrian Newey, o que é um pouco estranho né, então eu acho que esse rumor não tem muito sentido. Só que a Mercedes também agora tá surgindo novamente como uma opção e teria até mesmo oferecido ações da equipe. Obviamente a intenção da Mercedes é voltar ao topo, só que o Adrian Newey teria algumas ressalvas em relação a Mercedes, como já citamos em outros vídeos também, por conta do Toto Wolff, que ele não teria uma boa impressão do Toto Wolff na politicagem interna, ele é um cara que não gosta de politicagem e o motivo da saída da Red Bull teria sido aqueles problemas que rolaram ali com o Christian Rony, o Real Multimarco e tudo mais por poder dentro da equipe, então ele não gostaria de ter isso de novo na Mercedes, por mais que a Mercedes queira também ter o Max Verstappen, então você teria uma reedição da dupla de sucesso. A Williams também tá aparecendo mais uma vez como uma opção entre as principais, o que também é curioso, já que eles não têm a mesma estrutura, não têm o mesmo dinheiro e o tempo pra Williams voltar ao topo, em tese, deve ser maior de desenvolvimento do que uma Mercedes, por exemplo, ou do que a Ferrari. Então tá um pouco estranho isso aí. Aston Martin, McLaren e Alpine já teriam entrado em contato com o Adrian Newey, já teriam feito as suas propostas, mas correm por fora, são opções terciárias praticamente. Então o Mago da Aerodinâmica tem propostas na mesa, ninguém teria descartado necessariamente o Adrian Newey até o momento, que seria estranho com aquele rumor da Ferrari, e agora nós temos que esperar pra ver, mas espera-se na próxima semana uma decisão sendo tomada, isso de acordo com o F1 Insider. Então, mais uma vez eu coloco pra vocês aqui que isso é um rumor, leve como um rumor, mas um rumor que, pelo que nós temos visto aí das últimas semanas, tem grandes chances de ser verdade, de realmente ser confirmado num futuro próximo. Se ele vai tomar a decisão na próxima semana e já anunciar, isso é outra história. Pode ser que ele tome a decisão e só deixe pra anunciar mais pra frente, em algum grande prêmio específico, mas é isso que nós temos até o momento de Adrian Newey. Eu já perguntei pra vocês várias vezes o que vocês esperam, qual a equipe que vocês gostariam que ele fosse, então nem vou perguntar de novo, mas fique livre aí pra estar fazendo o seu comentário. Bom, agora nós temos o grande truque que está chamando a atenção da Fórmula 1, e não, eu não estou falando daquela questão das bombas de combustível, que o pessoal está falando bastante aí recentemente, que a princípio é tudo padronizado, é tudo de uma única empresa, então não tem muito que você ficar tirando disso aí, a não ser que realmente descubram uma tramóia das equipes, mesmo com o sistema padronizado. Algo parecido com o Ferrari 2019. Mas enfim, o que nós estamos falando aqui é que algumas equipes já estão conseguindo utilizar o sistema da Red Bull que abaixa a traseira do carro e gera uma série de benefícios, inclusive vocês me perguntaram isso aí nos comentários. Então vamos simplificar aqui, porque você tem uma matéria do automotor no esporte que passa por vários pontos, mas eu quero simplificar aqui pra você, pra gente ter um entendimento mais direto do assunto. Você lembra que nós fizemos já vídeos aqui no canal falando do tal DRS-Triplo da Red Bull, que se utiliza da asa traseira, da asa de feixe, do difusor, pra gerar uma velocidade absurda, uma estabilidade do carro nas curvas, se você não vê esse vídeo, coloca DRS-Triplo Ressaca F1 que você vai achar facilmente. O que que está acontecendo então? Algumas equipes como Ferrari, Mercedes, Haas e ARB, né, a Racing Bulls, que na matéria é até chamada de touro-rosso, parece que começaram a utilizar um sistema semelhante. E o da Ferrari está sendo dito é até mesmo melhor que o original da Red Bull. Isso significa que aquela vantagem de DRS e de velocidade de reta que a Red Bull tinha durante os outros dois anos, meio que agora sumiu. E realmente nós estamos vendo nas estatísticas, nas telemetrias, que a Ferrari tem andado tão bem de reta, com exceção de uma ou outra corrida, e também as outras equipes estão chegando na velocidade de reta da Red Bull. Então não existe mais aquela diferença brutal que tinha nos anos anteriores. Só que pra isso as equipes estão tendo que fazer algumas modificações nos seus carros, principalmente substituindo, por exemplo, molas por barras de torção. E tudo isso pra influenciar um ajuste fino de altura do carro que é crucial durante o efeito solo. Inclusive, existe uma diferença aí de coisa de meio milímetro na configuração que parece que já é o suficiente pra fazer uma bela diferença. Inclusive, se a gente falar, por exemplo, da distância da parte traseira do carro para o solo, antes nós tínhamos de 140 a 180 milímetros essa diferença. Atualmente, já estão ficando de 60 a 70 milímetros. Então a diferença é brutal que você tem nesse momento, dessa distância pro solo, e ela é fundamental para a velocidade de reta, pra velocidade de curva, pra estabilidade do carro. Só que não para por aí. Essa redução na altura traseira, por conta desse efeito triplo, entre aspas, do DRS, faz com que o carro também gere uma série de comportamentos diferentes em curvas específicas. Nas curvas mais lentas e de média velocidade, a traseira consegue levantar um pouco mais pra justamente dar essa velocidade maior. Se você se lembrar no regulamento passado, a Red Bull tinha um carro com reiki mais alto que dava a ela justamente benefícios em curvas mais lentas, e nós vemos isso durante anos e anos, mesmo com o domínio da Mercedes. E também tem as vantagens nas curvas rápidas e nas retas. Então é um ganho em todas as áreas, basicamente. Você tem mais performance em tudo. E se você consegue até mesmo um atrito melhor do pneu com o solo, você faz até com que o pneu não desgaste tanto, porque esse atrito vai ser mais, vamos dizer, bonitinho. Na falta de uma palavra melhor, eu vou usar essa mesmo, de bonitinho. Tudo indica que a Ferrari tem aperfeiçoado o seu chassi já baseado nessa solução. E algumas equipes, como citamos a Mercedes, por exemplo, estão também indo por esse lado. Já a McLaren, Williams, Sauber, Alpine, etc., não estão ainda com essa solução. O que é curioso, porque você imagina se a McLaren consegue implementar de forma bem sucedida essa solução e, com isso, ganhar muito mais performance ainda. Nós teríamos a McLaren despontando como favorita. Só que parece que o André Estela já fala num tom meio pessimista, tipo, não vai rolar. Se rolar, vai ser só no ano que vem. Então, a McLaren, para 2024, não deve ter uma mudança drástica assim. Então, pontos para a Ferrari, Red Bull e as demais que estão já com esse sistema. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E, claro, tem camisetas de todas essas equipes citadas lá na Paddock BR. Adquira com o cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Tem o link aí na descrição. E tem também jogos e gift cards na Instant Gaming. Tem links aí da Amazon. Tem o link geral da Amazon para você comprar coisas aleatórias. E todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço. Valeu e falou.